E aí gurizada, beleza? Aqui é o Bill e no vídeo de hoje eu estou trabalhando nas chapas de fechamento da parte de trás, onde vão ficar os bancos do Mini Cooper. Pra quem está chegando agora no canal, eu sou restaurador e customizador de carros, faço a parte de funilaria em metal shaping. O projeto que eu estou trabalhando agora é esse Mini com chassi modificado de Landau e um motor V8302 de Maverick. E os trabalhos estão sendo feitos na BR Fab. Se você ainda não viu os outros vídeos, tem o link da playlist aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve aqui e ativa o sininho, pra ser avisado sempre que eu postar vídeo novo. Agora vamos falar do serviço. Pra começar, eu vou curvar duas cantoneiras para acompanhar a forma do chassi. Essas cantoneiras vão servir de base para as chapas do fechamento. Eu fiz um gabarito em papel Paraná e eu vou dar forma as peças encolhendo e esticando, usando a Shrinker Stretcher. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o próximo.